Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um emagrecedor natural que vem chamando a atenção de muitas pessoas, um grits. Um grits é um suplemento alimentar natural feito a partir da combinação de ingredientes que possuem propriedades emagrecedoras. Ele é capaz de auxiliar no processo de perda de peso de forma saudável e segura. Entre os principais ingredientes do um grits estão a quitosana, a berinjela, a spirulina, a faziolamina e a cafeína. Cada um desses componentes possui propriedades específicas que contribuem para a perda de peso. A quitosana, por exemplo, é uma fibra natural que auxilia na redução da absorção de gorduras pelo organismo. Já a berinjela é rica em fibras solúveis que ajudam na sensação de saciedade, diminuindo a vontade de comer. A spirulina é uma microalga que contém uma grande quantidade de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais. Além disso, ela é capaz de aumentar a sensação de saciedade e controlar o apetite. A faziolamina é uma proteína que pode ser encontrada no feijão branco e que ajuda na redução da absorção de carboidratos pelo organismo. E a cafeína, por sua vez, é um estimulante natural que pode aumentar o metabolismo e a queima de gorduras. Ao combinar esses ingredientes em quantidades ideais, um gritz se torna um emagrecedor natural eficaz e seguro para a perda de peso. Ele pode ajudar a controlar o apetite, reduzir a absorção de gorduras e carboidratos, além de aumentar a queima de calorias. Com um gritz você emagrecerá de forma rápida, eficiente e saudável, utilizando uma combinação de componentes 100% naturais, que vão te ajudar a queimar gorduras sem a necessidade de praticar exercícios. Diga adeus à sua antiga saúde! Um gritz vai te proporcionar um corpo novinho em folha, através do emagrecimento saudável, auxiliando na prevenção de doenças como diabetes, colesterol LDL, pressão alta e doenças cardiovasculares. As duas cápsulas diárias vão te dar muito mais energia para enfrentar os desafios do dia a dia. A cafeína presente te fará sentir um grande pico de energia para realizar suas atividades diárias. O processo rápido de emagrecimento fará você se sentir muito satisfeito com o seu corpo em um curto período de tempo. Em apenas um mês, você poderá tirar a camisa sem sentir vergonha do seu próprio corpo, comprar calças jeans com um número menor, ou voltar a usar as calças que já não cabem. Mais disposição para as tarefas cotidianas, autoestima tão elevada a ponto de ter relações íntimas com a luz acesa. Eu sei que você já tentou de tudo para emagrecer e não obteve sucesso. Foram dietas malucas, treinos pesados, tratamentos médicos caríssimos e nada fez com que os números da balança diminuíssem. Mas os seus dias de desespero acabaram. Os componentes presentes no MGRITS garantem a você um programa exclusivo de emagrecimento acelerado, sem que você precise sofrer horas e horas na academia. Para proporcionar resultados a cada mês mais satisfatórios, a fórmula de MGRITS é três vezes mais concentrada que qualquer outro suplemento do segmento. MGRITS é liberado e aprovado pela Anvisa 100% seguro para o consumo. Na compra de qualquer kit você participa automaticamente do desafio 30 dias, que te garante resultados visíveis e satisfatórios nesse período de tempo. Caso comprove que não teve os resultados prometidos, eles devolvem 100% do seu dinheiro, de acordo com os termos e condições. Agora quero passar um alerta sobre o MGRITS. Ele só deve ser adquirido pelo site oficial senão você vai receber um produto falso, que não vai te dar resultados, e ainda pode colocar a sua saúde em risco. Para facilitar eu vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário o site oficial do MGRITS. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o MGRITS? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!